Bom pessoal, tudo bem? Olha só, cravos, calos, eis aí, um grande inimigo, nada legal. Tá vendo só? São consequências nada agradáveis. A sensação que passa para o pé é que a pessoa está pisando em cima de uma pedra, então provoca uma ardência muito grande e uma sensibilidade enorme. Então, pessoal, nada melhor do que procurar um bom profissional para poder estar sanando, para poder estar aliviando esses incômodos. Essa senhora já tinha um tempo que já não vinha fazer esses procedimentos. E, na realidade, essas queratinas vão formando e a tendência é, cada vez mais, elas vão piorando. Na realidade, o nosso organismo, ele forma esses calos, esses cravos, justamente para poder indicar que está tendo muita pressão na região, muito atrito. Então, nós, profissionais, os podólogos existem, justamente para poder estar sanando esses problemas. Nada melhor do que procurar uma boa orientação, um bom profissional, para poder estar cuidando de seus pés. E, outra coisa, é um procedimento que é totalmente sem dor. A pessoa, simplesmente, ela não sente nada. Por que, pessoal? Porque nós temos, né, isso aí que vocês estão vendo eu tirar, o que que é? Isso aí é um bisturi. Então, como a gente tem muita prática, as pessoas não sentem dor. E, justamente, ó, vocês estão vendo aí, esses algodõezinhos, para que que é? Para poder estar amolecendo. Então, neles, tem emolientes, né, que vão amolecendo. Está vendo que está bem macio? Geralmente, essa parte do calo aí, essa primeira parte, o que que acontece? Ela é bem dura, mas muito dura mesmo. E eu estou passando a bisturi, ó. Está vendo? Então, é um procedimento super sério, um procedimento que tem que ser feito por um profissional. Não tentem fazer isso em casa de hipótese alguma. Eu não aconselho, tá, nenhum tratamento caseiro, para poder estar cuidando desses problemas. Na realidade, nós estudamos justamente para poder estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, é muito sério. Eu já peguei cada caso de pessoas que usaram calicidas, ácidos, que chegam a provocar queimaduras gravíssimas. Eu coloquei agora alguns exemplos para vocês poderem ver a situação que pode chegar quando as pessoas simplesmente tentam fazer alguma coisa em casa. Vocês vão ver agora. Olha só. Está vendo só, pessoal? Esse é um calo inflamado. Então, iniciamos o tratamento. E olha só como é que ficou. Maravilhoso. Está vendo? Bom, né? Preparem-se. Olha só. Esse é um caso típico de medicação errada. Está vendo só como é que ficou o dedo? Normalmente, quando atinge a derme, olha só, ele queima. Então, provoca queimaduras gravíssimas. Então, pessoal, nada melhor do que procurar um profissional bacana para poder cuidar dos seus pés e não ter dor de cabeça. É por isso que você, profissional que não trabalha com laser, é indispensável que você atenda uma pessoa que chega nessa situação se vocês não estiverem preparados. Olha só, vocês vão ver como é que foi feito esse procedimento foi feito na primeira sessão. E logo depois vocês vão ver o azul de metileno. Então, pessoal, não tem como proporcionar bem-estar, não tem como cuidar das pessoas se não tiver ferramentas adequadas. Olha só. E o pé dele ficou muito bom. Como vocês estão vendo, eu até coloquei, olha, tudo muito tranquilo. Na realidade, é tudo muito tranquilo mesmo. Observem que ela não movimenta o pé hora nenhuma. Então, é um procedimento super agradável. Não passa nenhum desconforto pra ela. Igual eu falei, totalmente sem dor, sem lesão. Olha só. Sem corte, nem uma gotinha de nada. Então, não tem porquê você não procurar um profissional pra poder cuidar dos seus pés. Para de sofrer e procura um profissional bacana. E vocês não vão ter dor de cabeça. Legal, né? Bom, hein? Pessoal, eu gostaria de agradecer o imenso carinho de todos. Obrigado pelas mensagens. Assim que possível, eu vou estar respondendo. Quero que vocês comentem, que perguntem. Podem ficar à vontade. Esse canal foi criado justamente pra poder orientar as pessoas. Pra poder ajudar as pessoas que sofrem. Porque só quem tem problema nos pés sabe do que eu tô falando. Sabe da necessidade que é de procurar uma pessoa pra poder aliviar a dor dela. Pra poder sanar os problemas que as pessoas sentem. Nada melhor do que isso. Nada melhor do que isso. Ultimamente eu tenho recebido tantas mensagens de carinho. Tantas mensagens de elogio. Então, o que mais um profissional pode querer além disso? Na realidade, todo carinho, toda gratificação que eu tenho em relação a isso, são as mensagens de vocês. Então, isso é muito bom. Não tem nada melhor do que isso. É ótimo. Olha só pessoal, todo processo inflamatório, com secreção, com pulso, não tem como trabalhar se não tiver o laser. O laser está em primeiro lugar. O laser promove analgesia, cicatrização, ele entra com a ação bactericida, fungicida. Então, pessoal, não tem como ficar sem ele. Não tem como trabalhar se não tiver o laser. Tudo isso depende de vocês. Praticamente, em quase todos os procedimentos que trabalhamos, usamos o laser. Então, pra vocês poderem ver, não tem como trabalhar sem o laser. As pessoas que adquiriram o laser, que estamos acompanhando, vocês não têm noção dos resultados que as pessoas obtêm. O tanto que é gratificante trabalhar com um bom equipamento. É isso aí pessoal, esse é o telefone de contato para quem quer adquirir o laser. É só entrar em contato com a gente, que vamos encaminhar. Para as pessoas poderem entrar em contato com vocês. Tá ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Se vocês gostaram, já sabe, né? Like! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bye!